Oi 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 tudo bem com vocês começando mais um que lembra do react vamos reagir ao nosso smzinho favorito só tem um né também mitando geral ocupando o zanfa e rage do Fábio caraca vamos com melhores momentos mas antes de tudo se inscreva aqui no canal certo é de graça e a gente tá com rumo 10k Será que daqui um mês a gente consegue pegar o nosso objetivo e depois a gente só aumentando e depois a gente dobra o objetivo e vambora se inscrevam então eu queria tanto que o meu pode conseguir ficar mais fluido meu trava muito ao dele vizinho meu Deus que eu morro quase eu tava minha vida que eu vou morrer se derrota animal se derrota deita se fazer se deita o helicóptero não tem como não viado sabe esse tá com dentro da minha vida que morra não nem ouça morrer só depende do motorista que leva meu Deus o cara meteu o pau na sua cara e você não vê o cara cara de Paracaí paraquedas do nada porra cara 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 paraquedas com o pau na tua boca foi foi quase foi 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 ele sangou na sua cara cara ele sangou na sua cara cara mas ele sangou na sua cara demora para atirar porra demora mas demora de atirar aquele satanai daquela arma cara porra os caras já falam que baiana é lento e você prova a porra da teoria dos caras e fica difícil de lhe ajudar eu apertei o botão pô ai meu pau até o cara levou um pau na cara cara botou a pombadura assim até que a cara tá jogando oi matei cara mas é porque as armas do a pouca munição as armas do do só tem naipa de naipa de naipa e plena tô chegando mais pertinho mas mas juntinho com os coleguinha tô chegando eu tô chegando eu tô chegando eu vivi é o vitor é do fundão né ele é da bagunça é eu sou da bagunça é ele é traquino né é um traquino é um menino traquino rapaz rapaz o peixe tá ganhando o rapaz o rapaz o rapaz não tá dá pra dar uma facada no chapão velho a facada e anti-nivem os caras do lugar do cano ali em dia casinha aquela lei ele vai vir para aquelas regiões tá ninguém ali não vai tá marca não tem o gosto meu Deus viu meu Deus Jesus eu tô porra vitor finalmente foi 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 parece até eu jogo eu vou chá aqui que eu sou maluco eu tô eu eu matei um lá em baixo pega pega lá na isso a marca Victor ele é só um tiro mas dá para matar ele maldito Sniper maldito Sniper Fábio morreu acabei tem mais um tem mais um Fábio vem para cá sai para a granada escrota logo porra rapaz 10 minutos o cara dura essa granada é demora da festa meu irmão é é isso cala a boca botei quatro bota 50 para tá falando bosta filho de rapariga parabéns Fábio olha lá parabéns ninguém sabe para onde vai mas ele é um provocador se alguém se alguém se alguém assustou se alguém assustou por favor pode botar esse crime na minha escola que eu perco meu próprio marido para isso vai sabe aí eu não consigo andar não e recitando não não para e anda meu amor no cu para e andar usar a cabeça né para vagar não só não der um cara ali na frente do né ai 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 e às vezes a gente joga mal eu nunca taquei granada eu queria saber eu queria atacar granada agora eu tenho um aqui que o gameplay é maneiro tem alguém no passeio ó vai fazer igual a mim ó ó vai não 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 conseguiu deu jogo não 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 ta porra ai 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 Kai vai 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 você capitão o jogo no carregou Petra Brew vou provar nervoso pega pega pegou meu deus É forte que chama de pecie aí. É forte que chama de pecie aí. Cara, o cara me deu um dip da p**a, meu. O cara tava ali, Dora Ponto tava em outro lugar, foi uma confusão da p**a. Ah, fala é forte. Você chama de pecie aí. Cara, o cara me deu um dip da p**a, meu. O cara tava ali, Dora Ponto tava em outro lugar, foi uma confusão da p**a. Ah, fala é forte. É, rapaz, que isso? se vocês souberem o que acontece quando vai gravar o confusão é só suprimento é só suprimento eu avisei que você levar uma pedrada você faz que é sério rapaz os cara eu fiz o que o capitão mandou fui lá na caixa e aí mas você não tem visão na visão do seu lado aí o cara eu não vi eu olhei tava no objetivo foco no objetivo foco no objetivo entrado na casa ali ele mandou você voltar para o muro esse foi o erro se você fica ali na casa você ficava vivo pois é velho eu tenho uma tem uma porra de uma reunião aqui do lado da minha janela sabe como é que pega bala e placa sabe como é que pega bala e placa mas tangente pega do corpo os outros igual eu fiz matei dois caras fui lá e peguei o loot dele pois é eu vou para poder pegar os caras que você matou em cima eu tô voando por acaso mate o filme é foda vai tomando o cara tem que ouvir cada coisa se tiver zanfa no muro comigo a gente tinha ganhado a gente tinha quebrado pegar o carro é não zanfa na cabeça na cabeça do bosta uma coelha só passa coisa boa e lombra meu deus a bad vibe depois da live pra que pra que você aceita voltar para trás nossa uma casa já tem que roubar né ladrão é uma desgraça não pode uma porta já quer arrombar entrar para dentro para ver se tem uma furgura para ver se tem jóias derrubei 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 zanfa socorro eu tô aqui olhando essa foto vai para mim compra animal não tem como não é lógico agora vocês estão em cima vocês estão em cima vocês estão em cima eu tô olhando eu tô olhando eu estou olhando eu estou olhando ai me estunaram me estunaram estunaram porra pera 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 meu deus tava mimim velho reviveu aí fora fábio eu tô duro eu tô duro meu Deus que time é eu tô mole eu tava tudo mas a gente fez o certo cara na moral Zanfa Zanfa a sua sorte é morar longe de mim a sua sorte é morar na casa do caralho escondido nessa foda esse praia de filha da puta aí você vai ser punido as pessoas querem lhe expulsar por mim eu mandava porra de um carro de som aí para dizer que você era o culpado de tudo desgraça do mundo essa porra desse prédio desgraçado tipo tá de meter a mão na sua cara tá um monte você aí botar você para engolir o fitgarro de maconha meu Deus cara é só a primeira vez por favor olha como ele joga e ele tem a audácia de falar de mim ele tem a audácia a vontade de falar de mim você vai ser punido aceita 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 você vai ser punido meu Deus cara olha isso você vai ser penalizado jogo a jogo e vou acabar com a sua vida meu Deus e agora time o que que eu faço vai para cachorra meu irmão o meu já era também vai 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 não atira meu Deus ele atirou volta e calabou assustado compra ninguém compra todos compra calma filho rapariga vamos pra zona segura lixo para conversar bosta que só atrapalha esse vídeo vai tomar no cúcio é calado uma vez na vida é é verdade não é acabou não escuta nada que esse bicho falando merda o que foi morrer recebe do rap ficou até quieto vitória controle populacional meu parceiro fica aí não eu entendi Deus me livre Marcos eu lembro da minha mãe quando falou escolha bem seus amigas eu tô aqui com o baiano conversando bosta com o maconheiro querendo fazer um plano de dominar o mundo e controlar a população puta amizade do caralho velho Olá eu gosto de você rapaz fica atento fica esperto ouvido você vai jogar videogame ou vai ficar conversando merda eu tô abrindo o jogo e aí o que é que vocês fazem com a coroa aí e se tiver uma coroa assistindo aí eu acho que ela vai dar até subir foi de uma coisa maravilhosa de uma tira a foda a coroa deu a tira maneira rapaz Zanfa rasgou o cara velho rapaz Zanfa meninas quem é Zanfa rapaz você já comprou sua skin nova capitão eu não comprei não é isso aí comprou não vai comprar o Zanfa mesmo Fábio eu tô morto desde o começo da partida Fábio não craque não dá craque para ele toma aí Fábio o dinheiro resolva Fábio eu tô morto desde a primeira partida Fábio o cara tá doente eu tô morto desde a primeira partida Fábio eu tô morto desde a primeira partida Fábio eu tô morto desde a primeira partida Fábio arrastaram o cara aí tem essa loja não então volta tem uma loja lá atrás pô lá do pé do loadout ele tem um vício pelo amor de Deus Fábio pensa bem Fábio pensa bem Fábio Fábio você tá ligado é Fábio a gente aqui e tal o cara o Zanfa digita um Vitor não digita nada não vai você viu o Zanfa digita nada não se quer que reviva o vinho do Zanfa digita um se quer que reviva o Vitor é só não escrever nada só compra só compra vai com seu coração ninguém escreveu nada é o Vitor mesmo felizmente meu Deus do céu você fica alimentando o monstro tá cheio de um no chat aqui velho então tá vendo lá embaixo de vocês tem parte de vocês tem Nossa o gás 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 aí tá com máscara olha para trás e tudo que o cara tá vivo e pronto calma já fechou aí tá vendo parabéns aí na frente cara de vermelho ai meu Deus esconde tá sem placa boa cara porra vai placa placa mas acho que a gente gosta que qualquer um ganha vitória para qualquer um é legal respeito maconheiro que isso que isso não não usa rapaz que gameplay louca obrigado por mim conceder essa vitória e eu estou feliz eu quero viciar agora pegador viciou mas é assim droga é assim para quem aí que eu não entendi alguém apostou o toba que eu soube aí não que apostou o toba você libera aí já tô amolando aqui já vou rapaz eu soube aí eu soube aí eu soube aqui na frente o cara tá de pistolinha vai deixar o cara matar seu amigo de pistola e eu vi que cara que eu deixar uma aqui numa parte que tava matando alguém galera muito bom né esse jeito de qualquer um rei da galera muito bom agora amizade de milhões né muito obrigada a cada um de vocês inscreva aqui no canal que nem mando rumo a 10k aqui no canal torço que vocês estejam gostando sejam também um membro cafezinho para dar uma força gigantesca para o nosso canal favorito né que nem mando um beijo e até daqui a pouco galera